A gente está atribulada, mas também é parte da profissão de vocês de conhecer o que está acontecendo e a gente fica muito feliz que vocês tenham tido a oportunidade e a disposição de vir aqui hoje tomar esse café da manhã e trocar umas ideias. Muitos de vocês já nos acompanham há muito tempo, então fica mais gostoso a gente ver a evolução que a gente está tendo ao longo dos anos. Como eu falei, muitos de vocês nos acompanham. O Etenwired inaugurou em 1998, portanto, está no caminho de fazer 20 anos. Ele ficou durante um tempo sem grandes novidades, porque logo depois da inauguração foram tempos muito difíceis no Brasil, do mesmo jeito que nós estamos vivendo novamente agora. E em 2007 começou um processo de revitalização do parque, já com 8 anos de idade, precisava renovar o produto. E nós começamos uma política de todos os anos, sem nenhuma exceção, todos os anos fazermos alguma coisa que mudasse para melhor a operação do parque, a atividade do parque, a atratividade do parque. Então nós começamos com atrações um pouco mais modestas na época e a gente foi evoluindo. Então fizemos praticamente ou atrações, ou atividades, ou eventos novos durante essa linha do tempo que eu falei, de 2007 até o dia de hoje. Então, nesses últimos 8 anos, que são o segundo período de 8 anos do parque, nós fizemos uma gestão totalmente diferente do que os primeiros anos, onde a gente ficou com uma coisa muito estável. O parque era do jeito que foi inaugurado. Mas o nosso grande auge foi, sem dúvida, agora no ano de 2014, com a inauguração do Vortex. Quem é que conhece o Vortex aqui de vocês? Aqueles que não conheceram, eu faço questão de convidar vocês. Nós vamos cobrar 500 reais no café da manhã hoje, se vocês forem lá, vocês recebem de volta os 500 reais. Então você sobe a uma altura de 20 metros, aí você desce por esse tubo aqui, você sai aqui e você oscila nesse funil a uma altura de 12 metros, e aí você cai nesse fundo e aí você entra num outro túnel e cai numa piscina. Então é um investimento de toda a época, desde a inauguração do parque, o maior investimento nosso. O Vortex é uma atração que deu muito impacto no mercado e colocou realmente o Eternoia, como sempre, na liderança dos parques arcoáticos brasileiros. Bom, então é mais ou menos essa a sensação, o resto a gente deixou para vocês participarem pessoalmente lá e ver como é que fica. Nem vocês foram no Rap Fan, um desses, vocês recebem pelo menos. Então vocês podiam depois mostrar um vídeo de vocês lá. A gente tem o nosso YouTube, é facinho. É. Você foi com a GoPro? A gente foi com uma câmera de uma amiga nossa que é estilo a GoPro. Ainda a gente não tinha água. Depois eu acho que vocês vão poder ver no site deles, fica até mais legal de ver. Bom, gente, o que eu quis dizer é o seguinte, antes o parque aquático, até o Vortex, a gente, até 2007, nós era só um parque aquático. De 2007 para cá, a gente começou a se transformar há oito anos. Hoje é um complexo de lazer, entretenimento e eventos. Então esse é o Wet n Wild de 2015. Nós construímos aqui a Ilha do Cascão, que é uma área coberta, aquecida. Nós construímos o nosso centro de eventos, o White Pavilion. Não sei se vocês lembram na foto anterior, só para a gente dar uma olhada rápida. Aqui não tinha nada, aqui em cima, aqui também era uma área aberta. Se vocês olharem de novo esses espaços vazios aqui que eu falei, vocês vão ter uma noção de como é que está o parque hoje. Esse é um dos parques aquáticos mais seguros do mundo. Nós não podemos parar de inovar, nós não podemos parar de pensar onde é que nós vamos. Nós não podemos estar abertos a novas tecnologias, a novas ideias. Fica a pergunta para nós, e qual é o caminho? Vocês estão me vendo aqui ou não? O que tinha acontecido? A batalha está acabada! O parque é nosso! Malditos nubis! Atiram nosso favo! Não, não invadiram o Ed! Não sobrará um! Malditos! Matem todos! Malditos! Não estará um! O parque é nosso! O parque é nosso! Entra cá! Estávamos adormecidos, mas os malditos despertaram a nossa ira. Agora vão sofrer as consequências. A batalha está travada no parque aquático! Noito! 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 produtores, que trabalhou durante muitos e muitos anos na produção das Noites do Terror e do Playcenter, não é isso mesmo? Isso mesmo, 16 anos. Então, vocês estão vendo aí pela qualidade dos figurinos, pela interpretação dos atores, que é uma honra para a gente estar podendo trabalhar assim. É uma honra lembrar o Otávio fez parte da equipe do Playcenter também. Eu tenho uma relação de profissional, de amizade muito grande com o Marcelo, que é o presidente do Playcenter. Fechou algum tempo atrás, por motivo de relocação, deve voltar em algum tempo, a gente chegou à conclusão de que realmente o parque aquático pode ser, e eu vou explicar isso daqui a pouco, pode ser um grande cenário para esses tipos de temática que a gente quer fazer. Então, o conceito é o conceito da brincadeira em cima do terror, mas com qualidade. Tudo que o ET faz, e aí eu queria reforçar esse conceito para vocês. O ET só faz coisas que a gente se acha capaz de fazer com qualidade. E escolhemos essa marca, nossa equipe interna mesmo, do marketing, que desenvolveu Boas Noites na Cávea. E o tema, vocês viram aqui, como nós estamos no parque aquático, nós tínhamos pensado em fazer piratas ou zumbis. Aí, os zumbis, vocês sabem que é um, ainda é o que está na moda hoje, no mundo todo, em termos de, dessa temática de horror, de medo, de terror e tudo mais. E aí, a gente resolveu fazer uma grande batalha dos piratas contra os zumbis. Agora, tem dia 24 de julho. Então, nós temos aqui, esses um, dois, três, quatro, cinco, seis dias, porque sábado e domingo, um e dois de agosto, ainda está emendado com as férias. Então, nós temos a primeira semana do Noites do Terror, aberta ao público em geral. É lógico, vai estar aberto o tempo todo ao público em geral, mas a gente espera muita visitação das famílias que estão em férias. Então, quem vier ao parque, pode ficar para as Noites Macabras, sem nenhum custo adicional. E quem vier só para as Noites Macabras, também pode chegar às 18h, 17h, e participar da festa do mesmo. O principal problema, por que a gente vai no parque aquático se molhar à noite? Então, a resposta primeira é a seguinte, quem quiser se molhar, tudo bem, toda a água do parque é aquecida, mas não obriga as pessoas a se molharem. Então, é a mesma coisa que você está em um outro ambiente qualquer, que você não tem a necessidade de ter lá. As atrações específicas, o show, as atrações que o Bruno vai falar daqui a pouco, elas não são necessariamente dentro da água. Bom dia, pessoal. Bom, vim falar um pouquinho para vocês sobre as atrações do parque, especial para as Noites Macabras. Já serão as atrações, a gente vai ter um show de abertura e encerramento, então, a partir das 17h, a gente vai começar um DJ, uma balada, especialmente, a gente vai fazer isso para os jovens, para as escolas que a gente vai atender, e após isso, durante a partir das 17h, e já às 18h vai ter o show de abertura. O show de abertura que vai ser todo esse enredo que o Alan falou e mais ou menos o que vocês viram aqui. Então, seria os zumbis tentando invadir o território dos piratas, e os piratas revidando e tendo essa batalha. Em seguida, temos o Túnel do Medo, que é uma atração inédita, diferente de outras atrações que vocês veem em outros parques. Eu vou explicar mais para frente. Temos também o Labirinto do Terror, que esse já é um labirinto seco, as pessoas vão andando. Temos o Vortex, que é outra coisa inédita, que é a tematização de uma atração. Também teremos stands de fotos para tirar fotos com os piratas ou zumbis. A balada, que vai rolar durante todo o período do evento, que só vai parar para os shows de abertura e encerramento. Os jogos fatais, eu vou mostrar também o que é, e o ataque aos zumbis, que é uma experiência virtual. A segunda experiência vai ser convidar o visitante a entrar num ambiente totalmente tematizado do terror, aonde ele vai também. Nós ajudar a expulsar os zumbis, porém, interagindo de forma com sensores de movimento, com jogos de terror também, com interação através do movimento. E a terceira forma vai ser essa outra forma, que é usando a realidade virtual, aonde a gente vai fazer com que ele, o visitante, entre dentro do aplicativo, do jogo, ou do ambiente virtual 3D, 360 graus, numa experiência inovadora e totalmente imersiva. o nosso gerente de alimentos e bebidas, o Otávio, para falar um pouco agora para a gente da parte de alimentos e bebidas que vão estar tematizados para as doentes macabras. Bom dia. Nós preparamos alguns produtos específicos para o evento. Na nossa hamburgueria, nós vamos ter um combo, o Pirata Burger, com um lanche de pão preto, com um hambúrguer grande, de 165 gramas, com cubos de bacon, uma cebola caramelizada, um molho especial de azeitona preta. Vamos acompanhar a batata e o Guaraná Black, porque a Antártica é o produto que a gente tem no parque, né? Na nossa pizzaria, também vamos ter uma pizza especial que nós preparamos, de mussarela com presunto. E ela vai ter uma cobertura em cima, formato ali de uma teia de aranha. E ela vai ter uma cobertura em cima,